Para se cuidar, não tem hora, mas com certeza tem lugar. Natação Miosotes, um espaço amplo. São duas piscinas aquecidas, cobertas e salinizadas, preparadas para oferecer o melhor para a sua família. Estacionamento próprio, Wi-Fi liberado, cantina, é um mundo de atividades aquáticas. Venha nos conhecer, estamos localizados a Lameda Eduardo Gimli, 265 Paissandu. Nosso telefone de contato é 2533 2034. No inverno ou no verão, Miosotes Natação.